Olá, tudo bem? Eu sou o Adi Barbosa, administrador da TV São Lourenço e é uma satisfação me dirigir até você. Você deseja ser ator ou atriz, mas não consegue dar um pontapé inicial na sua carreira? Ou gostaria de ser apresentador de um programa de TV, mas nunca teve a chance de fazê-lo devido aos altos custos com produção, edição, gravação, publicação e divulgação? Agora você pode realizar esse sonho. A TV São Lourenço te dá uma mãozinha. A TV São Lourenço é um canal de TV web e está em fase de expansão da sua grade de programação. Por isso, nossa equipe está selecionando pessoas entusiasmadas com a oportunidade de ter o seu próprio programa de TV. Quer transformar sua ideia em um programa televisivo na prática? Então entre em contato conosco para agendar um bate-papo onde nós vamos conversar sobre os tipos e formatações de programas. Esta é uma grande oportunidade de você realizar o seu sonho, de você ter o seu programa televisivo aqui na TV São Lourenço.